Tchau, tchau. 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 Oke, kali ini kita akan proses merakit head. Lagian head. Yang pertama kita siapkan. Tchau. Tchau. Ini sil udah ada ya bosku ya. Tidak perlu pasang sil yang dalam. Tidak perlu pasang sil lagi. Tchau. 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 o a open mirar mer initiative o cl jelas intrinya Nokia Naskawê soli tubuh topim biar nice Oke o 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